A Expo Genética é um grande palco, um verdadeiro encontro dos apaixonados pelo melhoramento genético no Brasil. Um encontro na pecuária nacional que traz grandes oportunidades aos investidores. Flávio Sandin, quinto ano de vocês participando desse evento com um remate muito especial que já se tornou tradicional e que vocês sabem, é uma baita responsabilidade para a genética aditiva. Já estamos na quinta edição e isso é uma satisfação para a gente, porque a gente entende a Expo Genética como o auge, a melhor exposição baseada em genética que tem hoje no Brasil. E é tão importante para a gente que a gente vai levar animais realmente especiais. Sempre a gente fala assim, tirou da cabeceira do rebanho. E esse realmente é isso, é tirado animais muito especiais. Fêmeas realmente que já contribuíram muito com a genética aditiva e a gente quer que contribui com outros rebanhos também. Música Inclusive a gente vai ter ofertas de quatro bezerras, que elas fazem parte do projeto Genético do Futuro. Flávio, queria que você explicasse para a gente o quanto esse projeto ajuda o pecuarista a ganhar tempo, quando a gente fala de progresso. Há alguns anos a gente falava que o néctar da seleção era as nuvilhas, aspirar as nuvilhas. E há alguns anos a gente já viu que não. A gente tem um produto que é um diamante dentro da fazenda, que são as bezerrinhas. Então esse processo começa lá logo depois do nascimento. É coletado, cola desses animais, a gente faz genômica, escolhe essas bezerras pela genômica e é tirado realmente a pontinha dessas bezerras, da safra, né? O que a gente vai ofertar esse ano é a pontinha da safra 2021. São bezerras que fazem a gente ter esse ganho genético. Porque se a gente não usar esse material genético muito jovem, a gente não tem esse ganho genético diminuindo o intervalo entre gerações. Outro destaque é porque durante o ano vocês ofertam as superprecoces duas vezes. E essa é a segunda vez, ou seja, a última oportunidade de encontrar aí fêmeas bem precoces sexualmente e que podem passar isso com muita consistência às próximas gerações. A genética aditiva, como você falou, é bem limitada, né? Então, assim, tem que realmente aproveitar essas ofertas. E a genética aditiva, a grande bandeira dela é a precocidade sexual. E é isso que a gente quer ofertar para o mercado. E, novamente, a gente está trazendo fêmeas que estão contribuindo para o rebanho da genética aditiva e queremos que contribuam para outros rebanhos. São fêmeas superprecoces que vão parir ainda dentro de 2022, dentro da estação de nascimento, que já contribuíram com material genético, já foram aspiradas, é doadora genética aditiva e vão estar sendo colocadas no mercado. Essas novas gerações são as doadoras dentro do leilão. E aí a gente vai ter pacote de embriões de grandes nomes, de grandes fêmeas que deixaram aí produtos provados dentro do mercado e dentro da raça Nelore. É isso, né, Flávia? A gente está pondo também, é bem limitada a quantidade de vacas e de pacote que a gente vai colocar dentro do leilão. São fêmeas doadoras da genética aditiva que já produziram animais que se destacaram dentro do nosso cenário nacional do Nelore. Como a mãe do gladiador, do rei gladiador, que está sendo a sensação, né? O gladiador, esse ano, a produção dele realmente veio arrebentando o mercado. Todas as fazendas têm um produto destaque do gladiador. Isso a gente vê a consistência do todo. E para ter uma consistência do todo, tem sempre uma grande mãe, né? E é isso que a gente está ofertando. Vai ter a mãe do gladiador, a mãe do inter também, do rei inter, ofertando material genético dela. Uma vaca aí espetacular, muito bonita, uma vaca muito bem avaliada. E para fechar essa oferta, deixar ela bem completa, dois touros disponibilizados em 100%. Que touros são esses, Flávio? Nunca vendemos touros dentro desse leilão da expogenética. E trouxemos realmente dois touros que estão entre os destaques da safra 2020, né? Dois touros realmente que vêm para arrebentar. Um é filho de um touro reserva genética aditiva, filho do rei em granito, que é voo com B9707. E na linha baixa vem a Tchurran. E também a gente tem uma outra oferta, que é um irmão materno do rei inter. É filho da Guayama, uma das principais vacas da genética aditiva hoje, muito bem avaliada, com GPS. São dois touros, então, muito especiais, muito bem avaliados, nos três programas de melhoramento genético, com um biotipo muito agradável. São um touro muito forte, muito musculoso, que chama muita atenção. A gente fala sobre avaliações, sobre consistência. E esse leilão, ele traz isso. É uma quantidade pequena, mas o valor genético desses indivíduos, dessas fêmeas que vão ao remate, isso daí é de valor inestimável, porque o melhoramento genético vai continuar de ano em ano para o investidor. Dá tristeza logo depois do leilão, porque você vai nos lotes e vai escolhendo os melhores animais. A gente passa toda a safra de fêmeas superprecoces para estar escolhendo 17, 16, 17 fêmeas para colocar no mercado. E também as mesmas coisas com as bezerras. Nos sumários, um chamariz de altas avaliações, com médias expressivas de top 1% na NCP, 0,1% no Geneplus Embrapa e todos os animais DECA-1, com índice ABCZ de mais de 29 pontos. Vem aí a nata, do plantel que em 2021 vendeu 2,2 doses de sêmen por minuto. É a seleção líder de mercado apresentando o creme brulé de safras especiais no quinto leilão genética aditiva expogenética, que será no dia 24 de agosto, às 13 horas de Brasília, no Tatersal Rubico Carvalho, no Parque Fernando Costa, em Uberaba, Minas Gerais. Mais informações, programa, leilões e assessorias oficiais. A transmissão é pelas lentes do Canal Rural. A transmissão é pelas lentes do Canal Rural.